Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre a campanha da Hatches e o boicote que está acontecendo da campanha da Hatches. Vamos entender esse assunto, por que está sendo boicotado, qual é a campanha e algumas informações que a gente tem disso daqui que são bem interessantes. Essa notícia foi sugerida pelo Acessei o OnlyFans da Dilma e Sobrevivi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, eu vou explicar para vocês qual é a campanha da Hatches lá no Canadá e por que ela está dando essa polêmica toda. O nome, Hatches, é o nome do cara que criou esse chocolate. É um chocolate muito famoso, foi uma das primeiras fábricas de chocolate do mundo. Se não me engano, o Hatches foi o cara que inventou esse troço de chocolate como a gente conhece hoje. Enfim, só que eles perceberam o seguinte, her, she. Repara como o negócio de pronome lá nos Estados Unidos que eles estão usando muito, é justamente o pronome das mulheres, compõe basicamente o nome da marca. Ficou só o Y aqui do lado, sobrando nessa história. Então, qual que foi a ideia deles? Dizer que era a She Bars, que era a barra de chocolate de mulheres. E resolveram fazer toda uma campanha agora para o dia 1º de março. Vocês sabem, março é o mês da mulher. Tem mês do homem? Acho que não deve ter não, mas enfim. Porque dia 8 de março agora é o dia da mulher e coisa e tal. Então, resolveram fazer essa campanha do mês da mulher lá no Canadá. E até aí tudo bem, acho perfeitamente válido. Acho bacana homenagear as mulheres. Eu sei que não tem mês de homem e coisa e tal, mas não faço questão também não. Acho que acho uma besteira você comemorar algo que você é, né? Enfim, deixa pra lá. Esse é outro assunto. Mas beleza, acho tranquilo. A marca quer fazer isso. Esses feriados, datas comemorativas, servem justamente para serem usados em promoções, em vendas, nesse tipo de coisa. Então beleza, fizeram a homenagem delas. Só que daí, na hora de fazer a sua homenagem, e aí elas decidiram, para ser a cara dessa campanha, usar a Faye Johnson, que é uma mulher trans, uma ativista trans e coisa e tal, muito conhecida, muito famosa lá e coisa e tal. E aí qual foi o problema que o pessoal viu nisso? Problema nenhum em homenagear as mulheres. O problema que o pessoal viu é que eles usaram como capa da campanha exatamente uma transexual. Ou seja, aquela velha ideia surgiu na cabeça de muita gente. A visão de que eles quiseram homenagear as mulheres e, no final das contas, estão usando um homem que mudou de sexo como face da campanha. E é lógico, bom, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que a empresa é livre para fazer o que ela quiser como propaganda. É direito dela fazer isso. Eu acho que as pessoas podem se identificar como mulheres e como homens. É à vontade, não vejo problema nenhum nisso daí. A questão toda é que isso deixou, isso ofendeu algumas pessoas, principalmente mulheres, principalmente mulheres de direita. Algumas pessoas aqui, isso aqui é a própria Faye Johnson falando que o chocolate está fora da embalagem. Estou honrada de fazer parte dessa campanha da Hershey's Canadá para o Dia Internacional da Mulher e coisa e tal. E aí algumas pessoas falando aqui, pois é, e aqui, que tal botar mulheres de verdade, Hershey's? Mulheres têm memória longa. E outra dizendo aqui que esse não é o seu mês, isso não foi a sua briga, isso não é o seu sacrifício. Apagar mulheres biológicas não é inclusivo, é apropriação de gênero. Os nossos desafios são os nossos próprios. Vamos nos celebrar eles e coisa e tal. Enfim, um monte de mulheres reclamou. Eu imagino que tipicamente mulheres mais à direita, mais conservadores e coisa e tal, mas você sabe, né? Tem também muita gente dentro até da esquerda que acha que essa invasão do território das mulheres pelas mulheres transexuais é um problema. Enfim, essa foi toda a questão, né? A conta que ela fez aqui foi que tem mais homens do que mulheres no mundo. E na hora de homenagear as mulheres, os caras pegam um homem, né? Enfim, essa foi a crítica que foi feita, tá? E daí muita gente tá boicotando a Hershey's no Canadá. E aí chegou até uma discussão interessante, porque alguns jornalistas falando sobre isso explicavam por que os boicotes da direita são piores do que os da esquerda. A esquerda faz cultura do cancelamento também, faz boicote também, mas a esquerda tem uma boa intenção. Ela quer acabar com o racismo, acabar com a misoginia e coisa e tal. A da direita não. Esse pessoal percebe o problema deles, né? Eles tomam como se a pauta deles fosse certa, o padrão ouro da coisa, e o resto do pessoal tá errado, né? O resto do pessoal não tem direito à opinião, a opinião do pessoal tá errada e coisa e tal, tem que seguir a sua, né? Não, o que acontece na prática é isso. É o que eu venho falando pra vocês. Essa hipótese de você fazer cancelamento, de você fazer o boicote, é perfeitamente libertária e é algo que veio pra ficar. É uma ferramenta que a gente vai ver ela cada vez mais sendo usada, né? Inclusive, eu não tenho dúvida nenhuma que, por exemplo, no caso da Hershey's foi um sucesso essa campanha. É o que eu falo sempre aqui. O pessoal acha assim, ah, não, tá vendo? Tá sendo boicotada e coisa e tal. É, tá sendo boicotada por um monte de gente, mas um monte de gente tá falando. Você reparou isso? A gente tá fazendo um vídeo aqui sobre esse assunto aqui no Brasil, longe do Canadá, e eu particularmente não como chocolate e coisa e tal. Ou seja, eu tô falando desse negócio aqui. Olha o quanto deu certo essa campanha. É por isso que essas marcas insistem em fazer esse tipo de coisa. É lógico, gente. Não existe esse negócio de marca boazinha, marca querendo agradar público gay, marca querendo agradar público LGBT, ou mesmo marca querendo agradar público tradicional e coisa e tal, cis. Não existe isso. Marca quer ganhar dinheiro. Marca quer fazer as coisas pra ganhar dinheiro. E aí, no final das contas, se fazer uma coisa dessa causa comoção, causa tentativas de boicote, coisa e tal, e acaba aumentando o número de pessoas que tá falando sobre a coisa, é melhor. É por isso que essas marcas todas continuam fazendo isso. É uma excelente campanha de marketing no final das contas, né? Você pode pensar até assim, ah, não, vai ter muita gente que parou de comprar esse chocolate. É verdade, vai ter. O boicote funciona assim. Um monte de gente parou de comprar. Mas, da mesma forma, tem muita gente agora que vai comprar o chocolate só porque tá sendo boicotado pelo outro lado, né? Essa besteira aqui de um lado ser pior do que o outro, é lógico, é ponto de vista de quem tá na bolha esquerdista. No final das contas, o que vai valer é o livre mercado. É o que eu falo. Repara como é que a gente tá caminhando para o libertarianismo de forma impreterível, de forma assim, não tem alternativa, né? O boicote é justamente uma ferramenta libertária pra resolver isso. E tanto a esquerda quanto a direita estão usando o boicote, a ferramenta libertária, pra tentar fazer valer o seu gosto, seja lá qual for o gosto, se for certo, se for errado, se não interessa, cada um tem o seu. E no final das contas, sabe o que vai acontecer? É o mercado que vai julgar, porque no final das contas, se um lado for muito maior do que o outro, é a democracia do mercado. Se um lado for muito maior do que o outro, as empresas que adotarem pontos de vista daquele lado vão ter vantagem competitiva sobre aquelas que adotarem pontos de vista do lado de cá. Então, ou seja, tudo isso vai ser decidido no mercado. É o que eu falo pra vocês sobre libertarianismo. A gente vai pro libertarianismo não porque o pessoal da esquerda vai se convencer, pensando bem, o Peter tem razão, a gente tinha que ser libertário. Não. O pessoal vai continuar amando o Che Guevara, vai continuar achando que o comunismo resolve tudo, que a Coreia do Norte dá casa de graça pras pessoas lá, vai continuar achando tudo isso. Só que, na hora de tomar decisões no dia a dia, vão cada vez mais tomar decisões libertárias, vão fazer mecanismos libertários caminhando nesse sentido. O pessoal da direita também vai continuar achando muito errado, não sei o que lá, não, drogas, não pode ter drogas e coisa e tal. Mas, no dia a dia, vai cada vez mais tomar medidas que vão caminhando nesse sentido de um mundo libertário. Então, é curioso isso. Eu acho que é um boicote meio sem sentido, não vejo nada de crítico nisso daqui, mas, de novo, eu não estou nem envolvido nessa coisa aqui. Agora, é curioso entender esse negócio, porque como é que esse negócio de boicote realmente chegou pra ficar? Veio pra ficar mesmo. E as marcas que souberem usar isso da melhor forma vão acabar sendo as grandes campeãs do mercado no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.